O futebol foi a minha vida. Comecei minha carreira no Rio de Janeiro, São Cristóvão, futebol e regata. E tive uma passagem rápida pela categoria de base do Flamengo, mas não fiquei, né? E daí me transferi para o futebol mineiro, foi onde que a minha carreira decolou. Tive passagens por Flamengo de Maginho, Uberaba, Caldense, América Mineiro. E do América Mineiro eu cheguei para o Centro-Oeste. Foi a minha chegada no Vila Nova, na época de 75. Fiquei no Vila um ano e pouco, aí saí um pouco emprestado. Tive no Paraná, São Paulo, futebol paulista. E depois regressando ao futebol goiano para o Vila Nova. E aqui fiquei, tive participação na campanha. Tirei a campanha no Vila Nova com o tetracampeonato, né? Ainda saí para alguns times depois, no final de carreira. Goiânia, Santa Helena, Operar de Vazia Grande. Depois retornei ao Vila Nova em 84 para 85. Fui campeão goiano novamente. E daí encerrei a carreira e comecei uma carreira como treinador. O Vila Nova na minha vida foi tão importante porque foi um clube que se encaixa na minha característica, né? De raça, de vibração, a torcida do povão. Chegava junto, né? Era uma marcação forte, mas não era de leal. Era a minha característica mesmo. Quando eu vinha numa disputa de bola, eu ia até o final. Então não é como hoje, que você mata uma jogada e o cara já vem, o juiz, o árbitro já vem querendo te sugestionar com cartão, certo? Antigamente o árbitro vinha e conversava, olha aí, segura aí, tal, tal, tal. A gente já tinha uma situação para falar, não, a primeira você já chega porque o juiz não expulsa. E aí a coisa rolava, desenrolava bem, o futebol desenrolava bem. Hoje você faz uma falta num atleta, ele rola no chão, aí parece que quebrou, né? Daqui a pouco joga uma aguinha e levanta. Não, antigamente eu comia, o cara levantava, seguia e vamos jogar o futebol e desenvolvia mais, sabe? Tinha muita gente de qualidade de número 10, que eu marcava na realidade o meia, né? O meia mais avançado, o cara criativo. Então, como é um jogador de marcação, o treinador determinava, olha, vai pegar determinado jogador. E aqui no Futebol Goiânico teve muitos jogadores bons nessa posição. Alexandre Bueno, Pastoril, Mário, que passou pelo Atlético, Frazão, enfim, tinha muitos jogadores de qualidade na época. Mas um jogador que marcou muito na minha trajetória de rivalidade foi o Pastoril. Porque quando jogava Vila e Goiás, o Pastoril era um meia endiabrado. O Neguinho era liso mesmo. Para parar o Neguinho era só na chegada mesmo, né? É, teve um jogo que foi de manhã, que ficou na história, né? O Jair Luton Santos era o treinador, afinado, Deus que o tenha. Ele, você vai marcar o Pastoril onde ele for, não tem jeito, porque ele marcava o meia que criava. Aí dificultava, se ele não tivesse outro jogador de qualidade e tal. E aí eu marcando esse Neguinho, mas ele estava terrorista, bicho. Estava terrorista. Para lá, para cá, eu não achava ele e tal. E aí ele sai numa bola lá e eu saí meio atrasando, ele girou. E eu tinha o Marco Antônio em ponta direita do Goiás. Fazia uma diagonal boa e, pum, lançou o Marco para o gol do Goiás. Mas eu parei ali, olhei de rabo de olho para o banco. O treinador estava cuspindo. Aí chegou no intervalo e ele, pá, é porque, ó, não estou dando conta, me tira. Porque eu não estou dando conta. O Neguinho está demais hoje. E essa lua também não está mole, não, bicho. Ele falou, vai atirar, vai passar vergonha. Vai voltar ou resolve, eu passo a vergonha. Aí eu joguei uma água e tal, voltei. Ele pediu uma bola. Quando ele pediu que ele girou, eu já, pá, ffff. Comi ele na pista, né? Caiu no ar-do-júnior, já embolei em cima dele e tal. E o Munir Brandão expulsou os dois, né? Aqui não. Pá, pá. Fora do meu jogo. Aí eu passei para o pessoal, resolvi o problema. Aí fui embora. E por coincidência, nós viramos o jogo para 2x1 e ganhamos o jogo. E isso aí ficou na história, né? Antigamente, era no sangue quente. Acabava o jogo, vinha aqueles mundos de repórter com microfone na boca e tal. Você estava com aquela adrenalina salta ali e aí você soltava. E divulgávamos muito a questão de clássico, né? Divulgava muito. Aí ficava lá, falava com, por exemplo, o Pastoril, que foi a marca mais registrada. Aí o Luiz Dario falou que não vai deixar você jogar. Pode fazer. É, o Luiz Dario, eu vou jogar debaixo da perna dele. Vou fazer isso, fazer aquilo e tal. Isso aí incentivava a torcida ao campo. Nós tínhamos renda, naquela época, com um time de interior, no meio de semana, de 40, 45 mil pessoas. O clássico dava 60, 70 mil pessoas no Serra Dourado. Então, era gostoso, entendeu? Chamava o torcedor no campo. Era uma briga de rivalidade, mas o torcedor ia para o campo para se divertir. Um parceiro do outro saia ali, tomava um anzinha para aquecer, para depois ir para o estado. Depois dali saia, ficava aquela gozação e era tudo bem. É, eu acho que era um... A gente, às vezes, o cara ficava com o saudosismo. Mas não é saudosismo. Eu acho que era mais romântico. O torcedor ia no treinamento, ver o treinamento, entrava no campo tranquilo. O coletivo era de sexta-feira, final de semana. Era cheio o campo, o torcedor lá assistindo o treinamento e tal. Convivia mais, próximo, né? Hoje não. Hoje, para entrar no centro de treinamento, para poder ver um treinamento, tem que pedir autorização para o Papa. E qual a sua expectativa em relação ao Goianão 2023? Rapaz, eu estou bem entusiasmado, sabe? Inclusive, eu quero aproveitar para parabenizar a federação, na pessoa do seu presidente Ronei, que hoje é o presidente, sucedendo o André, também que deixou aí uma história muito grande à frente da nossa federação. Certo? Tem acompanhado aí, está fazendo um campeonato que está dando retaguarda aos clubes, né? Vai vir nota fiscal aí, teve revisão transmitindo, né? Fechando o contrato para ajudar aos clubes, tanto da capital como do interior, para que formem realmente elencos que façam um campeonato bom e bonito, né? A ideia que eu estou vendo deles é fazer com que os interiores voltem a ter times competitivos, voltem a ter times com estrutura, porque antigamente os times interiores, eles eram times bons, formavam jogador para a capital. Então, eu acho que o Ronei, por ter vindo do futebol do interior, que ele veio de Tumbeara, de gente de Tumbeara, ele veio com essa visão bem aberta, sabe? Então, eu estou vendo com muita empolgação esse campeonato e acho que vai ser um sucesso. Também, parabenizar a Brasil Central por comprar essa ideia. Muito bom, muito importante. Vai mostrar o nosso futebol para todo o estado e para fora também, né? Então, isso aí é... Eu tenho só que aplaudir, bater palma. Brasil Central, sempre Brasil Central.